Bom gente, é o seguinte, eu vou sortear agora duas flores, eu quero dizer que eu estou muito, mas muito feliz de ter colocado vocês na minha vida e melhor ainda é de saber que vocês também estão me ajudando nessa casa com o Cacau que são essas crianças que eu estou acompanhando desde quando eu saí do Big Brother e eu conheço o coraçãozinho de cada um ali, tem 5 anos, hoje elas são tão maiores que eu mas esse carinho, esse cuidado que vocês têm com a Cacau, que vocês vêm me ajudando e isso eu acho que nós vamos abençoar de poder estar trazendo pessoas que estão ajudando outras pessoas através de mim, da Major e também quero agradecer ao Jerônimo que mesmo depois de vir no noivado ele continuou ajudando a instituição, mandando leite, queijo e sempre dando esse apoio porque a casa precisa desse apoio da gente então eu vou sortear duas flores em homenagem a essa ajuda que vocês fazem a eles que é um presente simples do Ciclizão e muito obrigada e do Cacau e do Cacau e quero agradecer muito, que Deus abençoe vocês que sempre deem dobro porque nós continuamos, né, ajudando o Cacau Falei, você é continuando ou continuamos? Continuamos Continuemos Ajudando o Cacau Muito bem Então quem quer ganhar um novo gol? Sim! 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 Ai, eu vou sortear duas, tá? Por que tem pouco nome aí? É só quem? A Júlia? A Júlia? Não, 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 não Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Marilda! Sim! Marilda! 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 Peraí, peraí. Isso, ficou bom. Ótimo. Ótimo. Eba! Foi na minha gente, foi na lua fofinha. Olha quem ganhou! Quem ganhou? A Rosa! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ô gente, eu queria dar um pra cada um, viu? Todo mundo merece. O que eu fiz aqui que tem que tá aparecendo na minha cara? O que eu fiz aqui que tá aparecendo na minha cara? Ah, o joelhinho, desculpa! Eu preciso de café. Eu preciso de café. Rosa! Pra todos nós. Tá tampando você, Rondo! Ai, Rondo, quebra não! Eu quero cachorro. Eu quero cachorro. Você me segue? Eu tô pegando a porta. Ei! Oi, Ed! Vai lá, velho! Seu sorte. Vamos! E aí